Bom, as expectativas são as melhores, é todo mundo aí já muito ansioso e empolgado para esse grande dia. A gente sabe que por ser um derby é mais especial ainda e por ser também a busca do Bi da Libertadores, então fica mais especial. Então a gente vai com tudo aí para buscar esse título. Fala família Palmeiras, estou aqui para convidar vocês, ficar ligadinho ainda na telinha, mesmo que distante, mandando toda a energia positiva para a gente amanhã. O jogo aí vai ser 8h30 da noite, então contamos com a torcida de vocês e mandando toda aquela energia para a gente. Avante palestrinas!